Boa tarde meus amigos do canal. Hoje são 16 de julho de 2021. Passamos aqui duas semanas aqui na cidade de Oriximiná e agora é o dia de retorno. Então, o pessoal já está aqui na balsa para a espera do navio Obidense. Nós vamos para Manaus. Aqui é o porto. O navio já está chegando ali. Ele já está vindo ali, então vamos esperar ele chegar para poder fazermos o embarque, a nossa partida. Navio muito lindo. Ferry Bolt Obidense 2. Esse barco aqui vai ter que sair, desencostado aqui, porque o navio está chegando. Ele vai parar bem aqui assim. Nós estamos aqui no porto de Oriximiná, no Pará. O navio está chegando ali. Bastante gente aqui no porto para viajarmos para Manaus. O navio está chegando ali. 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 Tem a pé de pé, né? É. Tomara que ainda tenha aquele espaçamento. Vamos trabalhar com o celular aqui. São os quatro. Já chega. Pelo menos, o restaurante de Saúde. Tão um prazer. 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 Amigos, se vocês estão curtindo os vídeos aí, compartilhem, se inscrevam no canal e a gente poder melhorar aí a nossas, nossos vídeos, mostrar pra vocês como é que é a vida aqui na Amazônia. Olha aí que lindo navio é esse, bastante grande, no decorrer do nosso retorno iremos fazer bastante vídeos aí, se Deus quiser. Muito grande o navio, olha. Obrigado. 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 Com a convidência, um destino a Manaus.